Isso aqui é Brasil. Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rito. Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali. Sempre ao lado dela, eu não tinha aonde ir. Mas que egoísta que eu sou, esqueci de ajudar. A ela, como ela me ajudou e não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo Uh, 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 uh Sei que ela terminou o que eu não comecei E o que ela descobriu eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo, aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia nunca ser dito por ninguém Lá me disse e eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Onde a gente se vê E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Ah, eu dizia ainda é cedo Oh, 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 oh